Bom dia galera, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar o Zeus 813, é uma edição especial, tá? O que significa edição especial desse capacete? A pintura dele, tá? Ela é perolada, as cores tem uns detalhes aí, parece carbono. Ele possui viseira interna que é acionada por aqui, ó. Aqui na lateral você consegue acionar a viseirinha interna dele. Ele tem narigueira, bavete, o fecho é micrométrico, tá? A forração dele é toda removível, o acabamento dela aqui é em corino, que não derrete, não esfarela. O capacete é lindo, assim, em si, ele tem entrada de ar na cabeça, entrada de ar aqui no queixo. A viseira é de fácil remoção, você pode remover ela tranquilamente, tá? Não precisa de ferramenta, não precisa de nada. Meu, o capacete é show de bola, a pintura dele, eu vou mostrar bastante detalhes agora. Tem saída de ar aqui atrás, tem um aerofólio traseiro que estabiliza a pilotagem aí. As ranhuras aqui na lateral, ó, essa é a pintura dele. Quem quiser vir ver ele ao vivo, a gente tá na Paulista, 575, esquina com a Brigadeiro. No segundo andar, sala 213, tá? Curte aí nosso vídeo, nosso WhatsApp é 011-99806-7042. Um abraço.